Bem de manhãzinha Bem de manhãzinha Bem de manhãzinha Canta os passarinhos De manhã cedinho Lindas melodias Adorando a Deus Com os santos seus Grandes sinfonias Nosso Deus merece Todos os louvores De grande e pequeno Com seu sangue Nos purificando Com arrebatamento Cristo é motivo De cantar alegria Cristo é motivo De muita emoção De acordar em cedo E ouvir os irmãos Manhã de louvores Está terminando a programação Manhã de louvores Nossa gratidão Nossa gratidão A dor dos irmãos Os adoradores Que Deus recompense Pelos seus esforços De acordar em cedo Quem te deu a vida É merecedor Em todos os seus momentos Isso é motivo Isso é motivo De cantar alegria Isso é motivo De muita emoção De acordar em cedo E ouvir os irmãos Manhã de louvores Isso é motivo De cantar alegria Isso é motivo De muita emoção De acordar em cedo E ouvir os irmãos Manhã de louvores Isso é motivo De tanta alegria Isso é motivo E faz tanto gozo De acordar em cedo E ouvir os irmãos Manhã de louvores Isso é motivo De tanta alegria Isso é motivo E faz tanto gozo De acordar em cedo E ouvir os irmãos Manhã de louvores Manhã de louvores